O que que não pode ter? Você está vendo aqui, ó, o kit tribulador? Ó, olha aqui, ó. Tá vendo aquela folga lá, ó? Ó. Essa folga aqui, ó, que atrapalha o carro a engatar macho, tá vendo? Ó, esse aqui não pode ser assim, ó. Aqui até que não tem folga não, mas aqui tem, ó. Olha lá. Ó. Tá vendo aí, ó? Então, tocar o kit tribulador, que aí vai ficar bom de engatar macho. Aqui como sempre, bazar óleo, né? É isso aí, ó. Tá vendo aí? Pra distorcer esse outro aqui, a duas chaves, ó. Uma aqui e outra aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. E aí, arranca isso aqui, que lambreca, hein? Olha só, tem que limpar essa bagunça, hein? Nossa. Agora é só coisar isso aqui, ó. Tire essa pravinha aqui. Sugiro, hein? Ó. Então, pra resumir todo o processo, aqui tá o defeito aqui, ó. Aqui, ó. A folga lá da alavanca lá, ó. Tá vendo? Não vou mostrar trocando agora, né? Porque já tem vídeo trocando o kit tribulador. Quando eu trocar, eu volto aqui. Eu só mostrei que o defeito da marcha tá demorando a esse aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Isso aí. Que como melhorou, ó. Acabou aquela folga que tinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. A peça que tá com folga. Troquei a buchinha, né? Ficou bom. Agora, essa daqui, gente, nunca veio no meu kit, viu? Eu acho que eu tenho que pegar uma bucha de kit estabilizador, de barro estabilizador e pôr aqui. No kit, eu nunca vi essas duas borrachinhas que vinham, ó. Isso aqui é só pra colocar elas ainda. Isso aqui é fácil trocar. Mas no kit não vem isso aqui. Eu acho que você pode partir uma bucha de estabilizador no meio, né? E pôr aqui se precisar. Mas no kit não vem, não. Mas agora tá bem firme, tá vendo? Aquela folga que ficava aqui, ó. Acabou. Também tem uma buchinha, né? Então, a gente tem que tirar essa buchinha aqui, ó. Tá? Tirar ela aqui. Porque aqui também vai ter uma buchinha com folga. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Olha aí. Ó. Agora eu tenho que trocar a bucha daqui também como se fosse tipo uma bucha de balança. Mas não é bucha de balança não, viu? Aí agora tá colocada aqui, né? A bucha nova. E agora é só eu encaixar a peça aqui, ó. Ó. Tá vendo lá, ó. A bucha nova na outra ponta. Tá vendo ali? A bucha nova na ponta de lá. A bucha nova na ponta de cá. Nova aqui no meio. Agora é só encaixar. E aí tá quase, ó. Encaixei aqui, mas falta pôr o parafuso, né? Encaixei aqui, falta pôr a porca. Encaixei do lado de cá. Aqui, gente, falta um guarda-pó. Vocês acreditam que eu não comprei o guarda-pó? E aí tá trocado, ó. Tá vendo? Trocou aqui. Trocou aqui. Aqui eu não troquei porque tava boa, mas eu posso usar uma bucha de estabilizador, né? E trocou aqui, ó. Tá vendo aí? E fiquei devendo aqui, ó. A troca do guarda-pó. Vou ter o vídeo falando sobre isso ainda, mas por enquanto é isso aí, ó. Tá trocado. Agora vamos andar no carro e ver se ficou bom, né? E depois que trocou o kit, ficou assim pra passar a marcha. Vamos ver. Se melhorou. Passou a segunda, com sua vitade. Terceira. Quarta. E a quinta, você lembra que ele ia engatar, né? Então agora vamos ver se vai conseguir engatar a quinta. Ó, tá vendo aí que facilidade, ele engatou a quinta sem arranque. Volto pra quarta de novo. Só pra engatar a quinta. Levamos por a quinta. Tá vendo aí a facilidade? Então, aquele defeito todo tava dando porque o kit do regulador tava com folga. Trocou a folga do kit do regulador. E a marcha voltou a ser perfeita de novo, igual quando era antes. Aqui eu vou passar na rotatória. E aí, agora a marcha tá numa perfeição. Olha, força nenhuma. Tá quase passando, quase sozinha. Aí tá pouco, volta pra terceira. Aí ó, não tem como errar essas marchas agora. Tá perfeita. E a que era mais difícil, era a quinta. Deixa eu passar aqui. Vamos pôr a quinta de novo. Olha só, o tanto ficou bem mais fácil pôr a quinta. Olha só. Aí, força nenhuma. Tá vendo? Pronto, consertou o kit do regulador. Se o seu carro tiver ruim de passar marcha, quem sabe é isso.